Ele pode combinar carta, ele pode combinar carta, gente Caralho, todo mundo presta tanta atenção quando sou eu, velho Cala sua bota, Aquário Esse conteúdo é gravado em yetir.live, de segunda a sexta, parte das duas da tarde Vai atirar na live, Aquário Que isso, cara? O cara é um mob do Raiming, tomou um dano, tá ligado? Vai jogar não Tem mais dois, Aquário? Tenho Opa Coincidência Os caras são muito arrombados, velho Ó o rato lá, duas cartas e os caras ainda tramoando contra mim, velho Agora o churros faz alguma coisa O cara tá moando contra mim, um rato com duas cartas, velho Cuida do seu buraco, hein, mano Cada um do seu buraco, hein, porra Não dá, mano, não dá, mano Não dá, mano Essa família é muito unida Isso tudo é culpa do professor Linguiça Meu pau é pequeno mesmo Opa, todo mundo parou de falar Será que eu tenho mesmo? Ele vai bater Será que eu tenho mesmo? Ele vai ter Juan, ele vai ter Juan Meu Deus, meu Deus Meu Deus Deus abençoe esse menino Abençoe esse menino pra ele roubar Pronto, tô rico Meu Deus, o cara é muito rico Dá um aumento aí, na moral Sai fora, a cheddar já tá mó precipicado já A cara vai pegar uma, a card tá safe, tio Vou pegar uma E se fudeu Mas ele vai dar relógio Mano, o cara falando assim Vai lá, Heitor, ferra ele Todo mundo joga normal Ele chega em mim, eu tenho só o número Você pode fazer Comprar? Como, mano? Heitor, tem um... Eu não tinha dinheiro, velho Toda vez que chega o dia de me pagar Ele fala a mesma coisa Ele pode combinar carta Ele pode combinar carta, gente Caralho, todo mundo presta tanta atenção Quando sou eu, velho Pela sua boca, Aquário Ele pode combinar carta Ele ganhou, ele ganhou Ele ganhou não Ele vai combinar carta, ele ganha Ele vai combinar carta e vai ganhar Vai descartar que ele não tem Vai descartar que ele Descartou a vermelha quietinha Certeza Que isso? Gente, foca nele, gente Foca no Aquário, gente Foca no Aquário, Heitor Mano, esse aí tá que... Ah, ele aí, parabéns Parabéns É isso aí, joias Apenas aí, família Voltei Tô não berrando o safado do nada Você não põe com a mão Aí a Zizinha O que que é, Nuno? Relaxa, é youtuber Caralho, então só tem três cartas O que que eu perdi? Tem mais três? Mais três? Mais dois? Mais dois? Não tem, não tem Mais três parece que mais vós Mais três, ninguém tem Acabei comprando essa porra Eu fiquei tentando mais três Mais três Eu tenho, Aquário Eu tenho, Aquário Eu tenho, Aquário Aí, ó Te ajudei Vai, Aquário Vai, Aquário Vai, Aquário Vamos já Esse aqui é pica dupla Ó, ó Pra ser Pica dupla Esse aí Vai ser mais três Ah, legal Ah, legal Por que pra mim Não pro Heitor Porque o Heitor Vai comprar mais Eu tô mutado Por acaso Ou o Aquário é burro? Porque o rato Vai, cara Eu tô mutado Porra, não é possível Eu falei, Aquário Vai, manda Eu, Aquário Vou fazer os dois Comprar Mano, o Heitor Não fala pra ele Não é que fez mesmo? Ah, entregaram pro Churras Acabou, né? Não, não tenho Acabou, né? Tem mais dois Eu tenho mais dois Eu tenho mais dois Eu Vira aí, o game Não tem azul Eu não acredito que entregaram Sete, oito Oito Oi, chamou, Aquário Então toma aí, rato Vai, escuta o Aquário mesmo O Aquário Tem que fazer ele parar De usar o celular Porque ele vai ter quinhentos Tá ligado? Ele vai bater, velho E eu não tenho nada pra fazer Nada, nada Zero, não tenho nada Mas quinhentos é pra comprar Mas como que ele vai bater Tem alguma culpa virar oito Alguma culpa virar oito Não tenho nada Nada, nada, nada Não tenho Mas azul ele tá comprando Então, ó Eu até poderia jogar normal Mas eu vou Vou fazer isso aqui, ó Então tô de boa Putz, galera Eu estou com clima de tesão Vai, Aquário Vou fazer ele comprar aí O Aquário tem mil O Rafa tem quinhentos, mano Vai, nunca chega eu, Eitor Vai chegar agora Vai chegar agora Vai chegar agora Não vai, alguém vai apertar Vai, vai, vai Eu sou demitido Vai Caralho, como assim? Mano, será que dá pra usar Aquário Ah, não Vai roubar o Aquário, velho Roubou tudo Perdeu tudo Vai Dobra Zero, zero Maravilha, mano Grande patrimônio O que eu vou fazer tudo Ia dar a mesma coisa, né É verdade Rouba o Aquário 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 Aí, ó Parabéns, né Perdeu tudo Morando de aluguel Ô Aquário, ó Aquário A gente tem que pensar agora Estrategicamente, Aquário Faz ele comprar lá Pelo amor de Deus, velho É, Eitor A gente tem que pensar Estrategicamente O Aquário Ah, foi burro o suficiente Não juntou mil Não, não vou Não gasta tudo Tá louco, velho Não, tem que fazer você comprar Ele fez certo É, aí chega a vida Certo pela lá E ficou com o dinheiro Enfiado no cu É verdade, mano Não pode, velho Una escada ainda Vale o detalhe Ó, o Aquário vai dar com 700, mano Tem que fazer alguma coisa lá com ele Ó, Aquário Vamo pra... A edição morreu também Azul vermelho Azul vermelho Azul vermelho Azul vermelho Que cor que você quer, Rato? Que cor que você quer? Azul vermelho Ah, beleza Roubou dois Isso Ó, tá, Aquário Coloca o carequinho pra comprar, hein Que vai ficar cheio de dinheiro Tá, agora, agora, agora Que cor, que cor É, dei a cor também Azul vermelho Azul vermelho Azul vermelho Ai, será que eu faço isso, mano? Não vou fazer, mano Eu vou tacar esse aqui, ó Gemidão gostoso Agora joga o outro, Rato Porque ele tem quatro cartas só Jogar o outro, Rato? É, o outro O vermelho Mais dois vermelhos Que você tem E outro, Rato? Não tem outro, Rato Tem cartas Arrombado ele tinha, velho Como que de duas cartas Esse Arrombado me compra mais dois, velho O jogo entrega, mano Enquanto isso, mano Eu tenho mais de ouro na minha mão É tudo amarelo Ó, Aquário, só pra saber assim por cima, pelos ares, você tem mais quatro? Não 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 sei o que que ele falou assim O Rato não tem mais quatro? Você é maluco? O setembro, oito, suficiente pra fazer comprar quatro, por favor Eu tenho? Não tenho? Você não tem não, não tem não, não tem não Não, não tem não, não tem não, não tem, Joga cartas Joga cartas, Joga cartas, Joga cartas, Joga cartas Oito não tem perspectiva de vitória, ele faz um cacado dessa Ele tem, ele tem. Que tal comprar aí e ficar em silêncio, mano? Obrigado. Eu comprei porque eu não queria gastar isso aqui. Aí ele vai ganhar. Não vai não, ele só tem esse coringuinho aí e acabou já. Ele não tem outro. Não, não tem outro, não. Ele é ruimzinho. Ele não percebeu, ele era pra ele ter latido, só que ele fez o mais quatro colorido. É ruimzinho, ruimzinho, ruimzinho. Não sabe de nada. Não rouba de mim que eu vou fazer ele comprar, velho. Você cai. Ah, tá. Então o shoes resolve, né, mano? Vou deixar com a mão do shoes, então. É, pô. O cara tem mó dinheiro aí, cara. É, pô. Eu não quero ganhar, velho. Tem como a gente perder aí, na moral? Me ajuda aí que eu tô afim de não ganhar. Tá bom, vou botar mais seis cartas na sua mão, tá bom? Passei elas no meu pau ainda. Tire aí. Parabéns, viu? Aproveita bastante, tá bom, amigão? Finalmente, né, mano? Parabéns a todos os envolvidos aí. O meu zormão, mas você vai perder. Ah, meu Deus, meu Deus. Vai ser quatro, quer dizer... O cara só entrega, mano. Só em... Ganhou, ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Ganhou, 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 ganhou. Ó, Aquário, o que você tem pra ferrar ele, Aquário? O que você tem pra ferrar ele? Nada. Galera, agora eu vou ter que usar aquele mais quatro que eu não tinha, mas agora eu tenho. Tem que fazer comprar, tem que fazer comprar, Aquário. O que é, Aquário? Você vai fazer eu comprar ou você vai... Não, tem que ser o churras, tem que ser o churras. Porque o rato, ele pediu vermelho. Tem, mas eu não tenho vermelho. Foi pegadinho. Passou no pinto também, Aquário? Será mesmo? Passei. Ai, eu não vou dar de um fim, nossa. Piscou aqui, deu uma bocada de um fim. Aquário, você tem mais... Me sei, Aquário, faz nele agora também, por favor. Não, meu Deus, o dia tá bloqueado, eu vou fazer isso aqui. Ah, é, não dá, né? Pior que não dá, tem que esperar uma volta. Por que ele tá bloqueado? Porque ele gastou, já. Aí tem que esperar dar uma volta pra ele poder gastar de novo. Ah, se ele deu o jump, ele deu coisa, né? Então rouba o Aquário. Se eu for roubar, rouba eu. O Aquário tem que fazer o rato comprar. Rouba o Aquário, rouba o Aquário. Aí, ó, drobou. Drobo. Drobo. Drobo, nada. Mano, eu quero tanto com o Eter, tem uma de cada cor, que aí ele tá manipulando todo mundo de forma... Ia ser genial, mas infelizmente isso não acontece. O que você precisa, Aquário? Azul, fácil. Ah, Aquário, eu não gastei à toa, então. Nossa, que grosso. Cansou. É, foi um tanto faz, um tanto alto. Vai, agora vai. Podia ter jogado tanto pra mim, mas não. Seis, 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 seis. Vai, 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 vai. Ah, pronto. Pato não, mano. Pato sim, mano. Agora o rato vai mandar uma braba, né, rato? Aham. Aquela lá, né? Essa é boa, mano. Essa é a que o povo gosta mesmo, né? O povo alegre. O que eu fiz, mano? Tô quieto aqui, velho. Não, nessa dá, nessa dá, nessa dá. É na próxima que ele não pode. É verdade. Ah, eu não pergunto todos. Que safada. É, deixa azul, deixa azul, deixa azul, rato. Deixa azul. Ah, ele ainda tem como me punir, não acredito, velho. Ah, vai se lascar, chulas. Ascala sua boca, velho. Vai, vai, vai. Tô parecendo jogar. Não, sem se vira aí. Ó, os caras têm três caras também agora, Aquário. Oito, 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 oito. Ih, põe de oito, vai ajudar os caras. Oito, 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 oito. Pera aí, pera aí. Ó, se você ajudar os caras, eu vou quitar, mano. É, eu tô vendo aqui. Prejudica, vai, Aquário, vai. Eu vou quitar, mano. Os caras tão focando em mim, velho. Com a Dani, Aquário. Meu Deus do céu. E Dani? A Dani ficava que eu dei na nossa. Duas aí, tu compra pro time. Ele pode ganhar com o Juan. Ô, rato, olha ele, rato, rato. Joga de boa, rato. Joga de boa, mano. Olha o que ele tem. Ele tem duas cartas, mano. Tem que fazer alguma coisa com a Aquário. Tem, mas tem que fazer alguma coisa com você, ué. Ele é o próximo. O Aquário pode bater, mano. Tem que tomar cuidado aí, velho. Eu tô em choque, eu tô em choque. Eu não sei, eu não sei. Bloqueia os celulares que tá bom. Rato, rato, rato. Vai na madame e bloqueia os celulares que tá bom. Rato, faz o Heitor comprar e joga mais quatro. Não, cala a boca, velho. Não, rato. O Aquário não tem verde, ele não tem verde. Ele tem verde, velho. Ah, não, velho, eu vou dar um aumento pra ele, mano. Eu vou dar um aumento pra ele, mano. Ah, não, vou aumentar o cara dele. Não, não tem como, não. Ah, não, velho, eu vou dar um aumento pra ele.